Hora da notícia! A atriz Demet Özdemir acabou se envolvendo em uma grande polêmica. Depois que ela postou uma foto em seu Instagram, ocorreu uma reação bem negativa de uma boa parte dos seus fãs. Eu vou contar para vocês todos os detalhes dessa polêmica nesse vídeo aqui. Mas antes, eu só peço para você o like nesse vídeo e te convido para me seguir lá no meu Instagram. Youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então saber todos os detalhes dessa notícia. A famosa atriz Demet Özdemir, que não saiu da agenda com sua vida privada e os projetos em que participou, irritou seus fãs dessa vez. Há pouco tempo, a atriz postou uma foto que eu compartilhei com vocês aqui no canal. Era uma foto com pratos de comida e essa foto se tornou a pauta nas mídias sociais. Muitas pessoas acusaram Demet Özdemir de ser insensível ao ramadã. A famosa atriz, que está frequentemente na imprensa, tabloide com sua vida privada e compartilhamentos, irritou seus seguidores com seu último post, como eu havia dito. Um dos seus seguidores, por exemplo, escreveu Gostaria de fazer uma montagem no mês de ramadã, três pontinhos. Compartilhando a comida que comia durante o ramadã, Özdemir dividiu seus seguidores em dois. Embora alguns digam que compartilhar é o fluxo normal da vida, alguns dizem Você compartilha comida no ramadã como se estivesse tirando sarro disso. Respeite seus seguidores e expressão deles, sua reação. Para quem não entendeu nada, eu vou explicar para vocês. Ramadã ou ramadão é um período que acontece no mês de abril, um mês sagrado para os muçulmanos. Eles fazem jejum diariamente, entre o nascer e o pôr do sol. Segundo as tradições islâmicas, o profeta Maomé teria recebido revelações divinas nesse período, no século 7. Por isso, alguns fãs que seguem essa tradição teriam ficado chateados. Por causa, como eu falei, da questão cultural do seu país. Mas então é isso pessoal, atualizando vocês sobre a última notícia sobre a atriz Demethe Özdemir, que tem sido publicada aí em vários sites. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!